Flávia, o Flamengo não teve problemas para vencer o Olaria e confirmar uma das lideranças, 2 a 0. Mãos às cadeiras, levanta no segundo pau procurando o Júnior Baiano, botou no meio, Nélio na frente para o Gaúcho, o toque e o gol! Gol! Nilson para o Flamengo, no bate-bola de cabeça na pequena área do Olaria. Olha aí. Olha, Cláudio chegou no capricho, lá vem cruzamento, botou na cabeça do Nilson e o gol! Gol do Flamengo, Gaúcho! Nilson escorou o cruzamento de Cláudio, botou no pé do Gaúcho e está ali para o fundo do gol, a 46 minutos!